Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um sabonete esfoliante de aveia. É um sabonete que você vai fazer com soda, então ele vai ficar um sabonete assim bem bom. Eu já fiz aqui no canal como fazer sabonete de azeite, então se você quiser fazer só de azeite eu vou deixar o link aí pra você, ele é um sabonete excelente. E esse aqui é a receita da minha amiga que ela criou esse sabonete de aveia. É muito bom, eu também já fiz um sabonete de aveia sem soda pra quem quer ver, né? Mas esse aqui eu acho que é bem melhor. Então você vai precisar de um litro de azeite, ou se não você também pode utilizar o óleo de girassol novo, tem que ser novo. Eu comprei o azeite extra virgem de oliva porque aqui na Itália é bem barato, foi 3 euros essa garrafa aqui. Um litro de óleo você vai precisar, né? Também você vai precisar de 140 gramas de soda a 99. Se você não tiver a soda a 99, se você tiver a 70, você utiliza 200 gramas, porque senão não vai ficar o sabonete durinho. Também vamos precisar de 2 colheres de bicarbonate sódico, eu coloquei aqui, 50 ml de álcool, que o meu tá aqui, 250 gramas de aveia em flocos, eu tenho a minha aqui, mas a gente vai usar o mixer depois, então não precisa bater nem nada. Também é bom deixar inteirinho pra ficar, né, um sabonete esfoliante, porque o sabonete é esfoliante. E vamos precisar de chá de ervas, alecrim, louro, hortelã, tudo feito em 300 ml de água, que a água vai ser o chá, né, que a gente vai dissolver a soda. Então eu fiz aqui o meu chá e já deixei esfriar, ele tá aqui, eu coei, e o meu eu só fiz com alecrim e folhas de louro, porque, né, eu não tinha hortelã aqui, aqui na Itália eu não sei onde é que tem essas coisas, né? Então é isso, você não pode usar corante nesse sabão, né, porque ele é um sabonete e tudo mais, então ela falou pra mim que não é bom usar corante. Essência, se você quiser, pode utilizar, eu vou utilizar aqui essência. Então a gente vai começar fazendo o clássico sabão, né, a gente vai colocar aqui a nossa soda e o nosso azeite. Então vamos lá, que eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Eu vou pesar a soda, gente, diretamente aqui nesse contenitor, porque fica bem mais fácil pra mim. Então, soda pesada, agora eu vou pegar o meu chá, que tá coado, e vou colocar aqui dentro na soda pra dissolver a soda e vou me afastar pra que vai sair os gás, vou deixar ela dissolver sozinha. Bom, aqui a minha soda já dissolveu, agora a gente vai colocar o óleo, todo o óleo. Vou dar uma misturadinha antes e depois vamos bater com o mixer até isso aqui virar um doce. Bom, já deu uma engrossada aqui, ó, no sabão. Agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio, o álcool. Coloquei o bicarbonato de sódio e o álcool, gente, bati um pouco, ó. Ele ficou mais grossinho ainda, mas ainda tá líquido. Eu vou colocar a aveia em flocos. Você coloca a aveia, não precisa bater com o mixer, então eu vou tirar aqui. Aí vamos misturar tudo. Olha, gente, o sabão ficou assim, eu coloquei aqui na forma. Bom, gente, o meu sabonete, né, esfoliante de aveia com azeite ficou pronto. Ele fica pronto, gente, e no mesmo dia ele fica durinho. Aí o que que eu faço? Eu tiro ele da forma e deixo ele secar assim, né, sem tá coberto, sem tá dentro da vasilha. Eu coloco ele numa bandejinha, você tem que deixar ele curar por 30 dias antes de usar. Tenha, deixe ele curar, não use antes porque não é bom. Ele ficou com um cheirinho muito bom, eu cortei esse aqui mais pequeno, só que eu cortei depois, né, que tá duro. Então não é bom porque vai quebrar. Tá vendo que quebrou? Então se você quiser, você corta antes. E fica de olho porque tem que cortar logo, senão ele vai ficar muito duro e você vai quebrar seu sabão. Ele ficou muito cheirosinho, gente. E essa receita, quem me passou foi a minha amiga. Ela não quer que eu fale o nome dela, por isso que eu não vou falar mais. Muito obrigada pela receita, você sabe muito bem quem é que eu tô falando, né? Obrigada pela sua receita, eu vou adorar usar esse sabonete. Ele parece ser muito, muito bom. Ela me disse que é ótimo pra lavar o rosto, pra tirar maquiagem, pra tomar banho, né? É um sabonete esfoliante, então você pode utilizar pra esfoliar a pele onde você quiser, né? É muito bom mesmo. Pra mim que sou de alergia, essas coisas aqui naturais são perfeitas. Então eu vou usar muito, muito no rosto. Tô adorando. E é isso, gente. Se você gostou da receita, clica aí no gostei. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho. Muita gente não tá recebendo notificação, então se você não estiver recebendo, cancele-se do canal e se inscreve de novo. E ative de novo também o sininho. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.